Bento Nandes Estou tão triste sozinho, sonhando em ter você comigo Minha vontade é ser seu namorado, mas a sua é só me ter como amigo Todo dia eu te vejo, mas eu posso te volcar Minha vontade é te dar um beijo e o seu corpo abraçar Não sei mais o que faço, já não dá para viver assim Eu tentei, mas não consigo te arrancar de dentro de mim Todo dia eu te vejo, mas não posso te volcar Minha vontade é te dar um beijo e o seu corpo abraçar Não sei mais o que faço, já não dá para viver assim Eu tentei, mas não consigo te arrancar de dentro de mim Todo dia eu te vejo, mas não posso te volcar Minha vontade é te dar um beijo e o seu corpo abraçar 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 Aô, muda Legal, Bento Legal Obrigado, gente Valeu Legal E aí Legal